E aí galera, olha eu aqui de novo, Cristiano Prata, para passar mais uma dica de prata para vocês hoje. Eu estava aqui vendo meus vídeos e eu fiquei pensando, rapaz, por que eu nunca falei de um site que eu sigo bastante, que eu aproveito várias promoções, nesse final de semana estava tendo tanta promoção e eu soube tudo em primeira mão por essa empresa, por esse site. E eu fiquei assim, pô, eu nunca falei dos caras, bicho. Impressionante, ainda mais que eles são aqui de Brasília. Sabe o que eu estou falando? Do site Melhores Destinos. Esse site é campeão, porque ele sempre me avisa em primeira mão de várias promoções, de passagens mais baratas. E eu sempre consigo uma promoçãozinha, uma passagem um pouco melhor, principalmente quando eu recebo as notificações do Melhores Destinos. E é por isso então que eu vou mostrar hoje aqui um pouquinho mais dessa ferramenta, mais uma opção para você ficar ligado e sempre aproveitar para viajar pagando menos ou viajando muito melhor. Antes de qualquer coisa, você vai acessar o site Melhores Destinos.com.br E aí você vai no campo específico e insere o seu e-mail para que você sempre receba as notificações das promoções de empresas aéreas, das promoções de milhagem, dos bônus. Eles sempre informam em primeira mão. É uma galera muito massa, que está muito antenada em passar com antecedência qualquer promoção em relação às passagens aéreas, em relação à viagem. Então, para você que segue aqui o meu canal e ama viajar, adora quando eu falo de travel, hoje então é sobre o site e aplicativo Melhores Destinos. Então é o seguinte, depois que você colocou o seu e-mail, você fica tranquilo que eles sempre vão enviar com antecedência as promoções quando estiverem. Esse final de semana teve muita coisa aí, uma chuva de promoção e eu espero que você tenha aproveitado. Ainda dá tempo, falta um pouquinho para acabar o domingão, ainda dá para aproveitar. Tem muita promoção aí, para o Nordeste, promoção de milha, promoção para o Sudeste, tem muita coisa boa e de repente você ainda consegue descolar uma passagem baratinha para você fazer a sua próxima viagem. Não esquece também de baixar o aplicativo Melhores Destinos no seu celular, que ele também sempre avisa quando tem uma promoção, você já recebe ali uma notificação, aparece ali, você já entra e pode ser que você seja um dos primeiros a aproveitar uma mega promoção. Aquelas passagens às vezes baratinhas, aqueles negócios que dão assim, que ninguém acredita que vai acontecer, que só os outros que compram. Eu já comprei muita passagem assim e muito em função das notificações que eu recebi do Melhores Destinos. E o legal também é que além de tudo isso, eles não são apenas um site para avisar, não é apenas um robozinho que avisa quando está barato, quando está em promoção. Eles têm um conteúdo muito legal no site também, se você quiser saber de algum destino. Eles têm muitos guias de destinos pelo Brasil e pelo mundo, que você tem todas as informações sobre clima, qual a melhor época para viajar, qual é a moeda, como chegar no aeroporto, tudo de vários destinos. Então vale a pena acessar o site também para você ler sobre o destino que você vai visitar. Tem muita informação boa, é um conteúdo muito legal, feito por vários viajantes que falam ali com credibilidade sobre os destinos. E além disso tudo que eles já oferecem, você também pode conferir ou mandar a sua dúvida para eles, que eles têm aí um conteúdo muito legal, muito completo. Já estão há algum tempo aí no mercado, vale muito a pena você tirar a dúvida, porque eles sabem tudo de viagem. Tem muita gente que já conhece, muita gente que segue o meu canal, conhece já o Melhores Destinos, mas tem muita gente que me perguntou sobre eles já. Nem fazem ideia, que é daqui de Brasília também. E ó, vai por mim e vai pelos Melhores Destinos, que você vai bem. Dica rápida hoje aqui de prata, né? Muito bom, Melhores Destinos. Eu faço isso no meu dia a dia, na hora de pesquisar viagens e para receber notificações. Esse final de semana mesmo, eu já aproveitei uma promoção por conta da notícia que eu recebi do Melhores Destinos. Vou lá para Belém em breve. Belém, aí vou eu, conhecer as belezas naturais do Pará, a gastronomia paraense. E ó, me espera aí alguém de Belém. Se tiver alguém vendo esse vídeo, é só me esperar e a gente marca aí de fazer um tour. De repente você é o meu guia aí em Belém, hein? Entre em contato aqui comigo, que a gente marca. Se você gostou então da dica de hoje do Melhores Destinos, de conhecer, se você ainda não sabia e gostou desse vídeo, dessa dica, lembra de deixar o seu like aí embaixo e compartilhar também. E fica à vontade para se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Amanhã eu estou de volta em mais uma Dica de Prata. Ou mais uma experiência de Eat, Travel, Smile. Comigo, Cristiano Prata.